Oi pessoal, aqui meu bom dia, minha boa tarde, minha boa noite, não importa a hora que vocês vão ver esse vídeo. Aqui ó o cachorro prestando atenção no que eu tô falando. Eu quero apresentar para vocês a minha primeira plantinha rosa do deserto, sempre quis ter uma, ainda mais dessa cor, ó, ela é vermelha, coisa mais linda, ó, vamos dar uma focada aqui, olha, eu ganhei ela no dia das mães, eu tava esperando ela abrir as florzinhas, porque tem uns botãozinhos, né, e o botão que tava aqui, caiu, e ela tava meio feinha a flor, por isso eles fizeram mais barato, eu paguei, eu paguei não, eu ganhei e ela tava R$19,00. Olha só que lindo. E aqui, olha, eu adquiri o meu sonho de suculeta, de cacto, né, falar em cactos, eu queria muito o rabo de macaco, ó, a cauda de macaco, e adquiri ele, já replantei, já parece que tá saindo outra partezinha aqui, olha só que lindo. Quero mostrar outras coisas também. É, tem aqui esta, suculenta, que eu adquiri também, é das marantas, só que eu tenho muitas marantas, né, só que essa daqui eu não tinha ainda. Muito linda. E tem essa suculenta aqui também, já comprei o Vital Gold, Vital Gold potenciado, e vou tá passando nas minhas orquídeas. Olha aqui, abriu aqui, o meu antúrio branco, que lindo. Tem esse lírio da paz, ó, esse é variegato. Olha só a flor dele, que coisa mais linda. Viu? Falando em antúrio, o meu antúrio rosa tá quase abrindo aqui, ó. Quero estar conversando com vocês, meus amigos, pois eu estou sofrendo com as minhas begonhas. Olha, aqui eu tenho essa daqui, ela tá feinha assim, agora que ela tá se recuperando, mas tem uns bichinhos que eu quero estar mostrando pra vocês. Aqui eu tenho essa outra begonha, ó, e essa tá bonita, ó. Aqui, essa daqui também tá se recuperando, e tem um outro. Então, ó, a minha begonha. Estão, ela tava tão bonita, minhas begonhas. Essa daqui é a orelha de porco. Vamos ver se eu acho uns aqui pra mostrar. Então, ó, aqui tá a outra. Ó, agora que elas estão se recuperando. Aqui, ó, fica assim, dobradinha. Aí, você vai abrir aqui, ó, e tem uma cobrinha. Com essa aqui também aconteceu a mesma coisa, agora ela tá se recuperando. E aqui também. Agora que ela tá se recuperando, essa daqui, que é a begonha hex. Essa begonha também. Eu estou aqui no orquidário agora, pra mostrar uma das begonhas mais bonita. Pessoal, quer estar mostrando aqui as minhas outras begonhas, né? Essa daqui é a asa de anjo, não sei dizer. Ela também tá se recuperando. Ela foi atacada. Todas as minhas begonhas foram atacadas. Ó, olha o jeito que deixa. É uma micro... É uma cobrinha. Não vai dar pra mostrar, mas é uma cobrinha. Olha o que que fez com essa daqui. Essa daqui é de cor branca e essa daqui é cor de rosa. É o mesmo jeito. Olha o que que fez. Tomara que você recupera. Pessoal, eu tô guardando, ó, as minhas mudas de coleus. Ó. Pois são... Aqui eu guardei esse aqui também, ó. Esse pintadinho. Ai, eu tô guardando porque... Aqui, ó, tá chovendo. Olha. Não sei se vai dar pra focar. Mas está chovendo. E com certeza, depois que parar a chuva, vai vir um frio, um frio, né? Então eu já estou fazendo as minhas mudas do meu escolher. Eu vou lá na chuva rapidinho pra mostrar. Olha só. Olha aqui o outro. Ai, tá chovendo. Mas vamos rapidinho que dá pra mostrar, ó. Tô fazendo muda dos meus coleus. Ou coleus, não sei. Porque no inverno, aqui é a geada mata. E aqui está a outra. É begônia. Então, essa é a laranjada, a coisa mais linda. Vou estar mostrando pra vocês a foto depois, tá? Agora vamos lá na orquidária. Olha, pessoal. Não sei se ligou o flash. Tá quase abrindo. Pense a ansiedade de abrir logo. Então. Olha só a minha outra catleia aqui, ó. Pense a ansiedade de ver. Não tô me aguentando. Eu usei, nas minhas begônias, o SBP. Pessoal, quero estar mostrando a minha bambu, a arandina, né? Orquídea terrestre, ó. Tá vindo botãozinhos. Ela estava em sol pleno. E foi só entrar pra dentro do orquidário. Que ela já amou o lugar aqui. Porque já tá vindo botão. E ela pega só luz. Pouco sol ela pega. E ela já tá me presenteando, ó. Quando estava no sol, ela queimou algumas folhas. Eu acho que eu vou deixar ela aqui dentro mesmo. Eu deixava ela lá fora. Pois ela, a gente sempre ouve falar que ela gosta de luminosidade, de sol, né? Mas a minha é cultivada no vazinho de madeira, ó. E aqui na orquidária ela sempre tá florescendo. E quando eu coloquei no sol, ela não tava florindo. Agora vamos falar sobre o vídeo passado, né? Do orquidário, que eu falei da minha vanda, né? Que tava vindo raiz. Só que não é raiz não, pessoal. É mais broto. Pessoal, agora são cinco broto. Vou mostrar pra vocês. Pera. Ó, pessoal. Trouxe aqui onde é que pega mais luz, né? Ó, vocês estão conseguindo ver depois desse broto aqui. Ó, ó lá. Mais dois brotos tá saindo. Total três desse lado. E aqui deste lado. Não sei se vai dar pra mostrar direito. Espero que vocês consigam ver. Lá. Mais dois brotos. Ai, tomara que aqui nessa ponteira aqui que vocês estão vendo. Nesse gordinho. E nesse gordinho aqui, ó. Ó. Seja raiz vindo, ó. Porque as ponteiras, ó. Nenhuma, ó. Nenhuma, ó. Nenhuma ponteira nas raízes. Nenhuma, nenhuma, nenhuma. E por causa desses brotos, eu penso que ela não vai florir, né? Pois esses brotos suga bastante energia, né? Mas se tudo der certo e os brotos crescerem, eu vou estar sorteando uma muda da minha vanda, da amarela, né? Eu vou estar sorteando num sorteio que eu fizer. Basta ele crescer um pouquinho. E ele atingir umas três ou quatro raízes. Eu vou estar retirando o cake. Vocês vão ver. Eu vou gravar. E aí, eu vou estar sorteando para os meus inscritos, tá? Aguardem aí. Vou estar mostrando a minha outra suculenta que eu adquiri. Ó. Essa daqui. Eu acho que é a orelha do elefante, ó. Aqui fica a minha suculenta. E aqui fica a grandona, que eu tenho há muitos anos. Pendente. Tem esse dedinho de moça, ó. Pena que o meu filhinho veio e bateu e caiu bastante, ó, no chão. Mas eu vou estar juntando que eles vão brotar. Então, deixa eu ver. Eu quero estar mostrando a minha outra suculenta. Pessoal, essa daqui eu não tenho sorte. Essa daqui é a orelhinha de gato. Eu não tenho sorte com essa suculenta. Eu vivo perdendo ela. Vivo? Essa é a Black Principe. Eu já adquiri umas duas ou três e perdi. Sempre molha. Sempre molha. Tá aqui a zigopeto, lá. Cirtor pode, os cataceto, né? Deixa eu estar mostrando aqui, ó. A minha arranjinha de suculenta. Tá mostrando a minha nova aqui. aquisição também. Aquisição também. Essa daqui é a orelhinha de xeréque. Opa, acho que tem que levar lá fora. Pra mostrar. Ó lá, a orelhinha de xeréque. Aí tem umas outras aqui, ó. E eu gostaria de alguém pudesse identificar a azul mira ou quem entende de suculentas, né? Adriana, lá. Qualquer uma das minhas amigas puder identificar esta suculenta aqui pra mim, ó. Eu não sei o nome dela. Então, é só isso, pessoal. Vou estar aqui passando o meu Vita Gold nas minhas meninas. Depois eu quero que tá mostrando a floração da minha sapatinho que tá abrindo. Da minha cateleia que tá abrindo. Então, é só isso. Fiquem com Deus. Obrigada a todos que estão chegando. Já se inscreva. Deixe seu like, seu joinha. E se você não for... É... Meu inscrito ainda, se inscreva. Pra vocês não perder os próximos vídeos. Obrigada. Beijinhos. Fique com Deus.